A gente parte do princípio, que os jogadores que estão lá no Major, eles acompanham o CS de vez em quando, ou uma vez, ou toda hora aqui na tribuneira com a gente. Cara, ele sabe que eu vou zicar, ele sabe que eu vou gritar antes, que a gente vai comemorar, que a Sidra vai vir, que não tem que ter medo. Ele sabe. E aí, será que nesse momento de um 5x3, não é a hora do Capitão PK, ele falar, pera lá que o Gaules está zicando agora, hein rapaziada, ninguém se mexe, pera lá, vamos com calma, tá ligado? Vamos com calma, atenção agora que o Gordão está zicando agora, calma, segura o round. Será que não existe esse mundo?